Eita, boa hora! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia ou boa noite, não sei qual horário que vocês estão vendo nossos vídeos. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus por mais um dia E agradecer a todos vocês que já se inscreveram no nosso canal Um forte abraço para vocês Convido a você também, quem ainda não é inscrito e está assistindo nossos vídeos Que você venha se inscrever, meto o dedo aí nesse nome vermelho ao lado Nesse nome que a gente tem escrevês Aperte o sininho para que você possa vir receber nossas notificações Para junto nós compartilharmos, né? A canaricultura que nós gostamos de criar Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que Eu comprei, adquirei mais um canaro belga Como vocês estão vendo aqui Muitos canaro Só que aqui é o lado das fêmeas Aí, eu tinha comprado uma argapone fêmea Tinha casado com isso daqui Mas felizmente, felizmente, quando eu cheguei aqui no outro dia Ela tinha levantado a porteira da gaiola E foi-se embora E o macho, como ele é massivo, ficou aqui por dentro mesmo Felizmente, eu tenho que comprar outra fêmea novamente Também comprei também Um casalzinho de menor Como vocês estão vendo, mostra aqui a ele Mais um casalzinho, um branquinho e um escuro, né? E o outro casal, eles daqui, eles estão chocando Eles estão chocando A fêmea está dentro do ninho, no momento Estão chocando com Cinco ovos de diamante gold Aquele diamante que eu coloquei no viveiro Eles colocaram cinco ovos E também colocaram mais ovos Mas estão deixando ele chocando Como está aqui dentro Está meio escuro, não dá para ver muito Olha o campo que é lá Não sei se dá para ver, mas Eles estão chocando assim mesmo, né? Estão de bola Também quero achar para vocês Mais um casal de coloposita albina Comprei eles com Sete ovos Mas infelizmente No decorrer da viagem Quando eles chegaram aqui Eles abandonaram Que é esse casal aqui, ó Esse casal aqui é um E esse casal aqui já é o outro Infelizmente As canadas que tem aqui estão Que eu cruzei Cruzei essa daqui Essa daqui já está chocando Aí cruzei essa outra Essa branquinha Eu acho que ela já vai colocar ovo E essa amarelinha Também foi cruzada Ela não está chocando Mas ela está pronta para colocar ovo Também cruzei essa Já está de nenhum rodado E um feio Estou esperando só Colocar ovo, né? Graças a Deus Tudo vai dar certo Infelizmente Na outra postura Os ovos não foram da lágrima Deixem de jogar tudo no mato Para que pudesse Ela já virou Outra postura Quero deixar um abraço Para o nosso amigo Do Canario Simão Canario Simão Um forte abraço Nosso colega também Manuel Lima Um forte abraço Canario Juazeiro Irmãos Irmão Canario Seleção Canarinho Um forte abraço Para vocês Nosso irmão também Canario Cowboy Um forte abraço Estamos juntos Para juntos nós Espalhar os nossos Trabalhos, né? Da Canaria Cultura Eu creio que Em breve Nós vamos ter Alguns filhotes Nessa temporada Eu apenas Só consegui tirar Três filhotes Só um Foi esse daqui O outro é Esse daqui Que é irmão dele Como vocês estão vendo E o outro O outro é esse daqui Foram três Somente E o resto dos ovos Nenhum Foram galados Aí eu tive que Jogar, né? Mas É assim mesmo A vida é essa Um dia a gente ganha Outro dia a gente perde E assim vamos Continuando a vida, né? Eu creio que Em breve Nós teremos Filhotes de Diamante Se Deus quiser Eu vou estar mostrando Para vocês Passo a passo, né? Quero deixar Um abraço Também Para todos Aqueles Que Assistem nossos vídeos E ainda não se inscreveu Pessoal lá de Portugal De Argélia Forte abraço Para vocês Que estão assistindo Nosso vídeo Quero também Mostrar para vocês O casal de periquito Que Os filhotes Acabaram morrendo Vou mostrar para vocês Como está Novamente O cambuquim deles Chocando Com seis ovos Vou mostrar aqui Com seis ovos E Estamos aí na luta Na tentativa De virar E ela criar, né? O problema Esse casal Está na Criação Na alimentação Porque quando eles Já estão Tamanho bom Tamanho já empenadinho Eles param de dar com medo Já Cavala Já começam Botar ovo, né? Forte abraço Para vocês Até o próximo vídeo Conte com vocês Deixe seu like Compartilhe Se inscreva Tamo junto Aí na caminhada Forte abraço Até o próximo vídeo Falou Tamanho 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 Tamanho